Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo especial, vou mostrar para vocês aí as minhas primeiras miniaturas aí da Mini GT Kaido House, galera. Fortalece aí, já deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Participe sempre dos vídeos, estou sempre de olho aí nos comentários, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui o unboxing, vamos analisar aqui essas miniaturas. São as minhas primeiras, como eu falei, nunca peguei na mão essas miniaturas. E aí vocês vão acompanhar comigo aqui as primeiras impressões, tá? Vamos lá. Como eu falei, são miniaturas aí, escala 164, né? Olha só a duplinha que eu consegui pegar. Com o meu amigo aí, Francisco Alves, né? Acho que muita gente aí conhece ele. O vulgo aí, Chico Minis, tá? Pessoal, vamos abrir, né? Minhas primeiras considerações. Vamos ver aqui como que são essas miniaturas. Estão bem hypadas, né? Vamos dizer assim, essa marca aí realmente veio com tudo, né? Eu já acompanhei alguns vídeos aí, são miniaturas simplesmente aí sensacionais. Vamos ver. Vou abrir aqui, uma por uma. E vamos analisar. Olha só como é que vem, né? Vem nessa caixinha. Um papelãozinho bem duro, tá? Uma embalagem bem legal. Tem esse plástico protetor. Deixa eu tirar aqui essa outra. Ó. Vamos analisar, galera. São minhas primeiras impressões aí dessa marca e dessas miniaturas. Eu nunca vi, né? Pessoalmente. Cara, olha só que bacana. Caixinha de papelão, como eu falei. Esse aqui já foi lançado há mais de um ano e meio, mais ou menos aí eu acho, tá? Então, já tem um tempo, só agora que eu acabei pegando, né? Fiquei meio resistente, entre aspas, né? De entrar nisso daqui. Já falando que eu não vou pegar todas, né? Obviamente que não, tá, galera? Mas quando der e quando a gente puder, a gente pega alguma coisinha. Eu já vi que lançaram dois modelos aí de picapes. Esses eu vou ficar de olho, né? E vamos lá. Vamos analisar. Então, ó. Ah, design. Design by Junimai, que é o Kaido House. Não vou entrar aqui nos detalhes aí de como é que ele saiu da Hot Wheels. Toda aquela novelinha lá que vocês já sabem aí. Então, o intuito mesmo é só mostrar aqui mesmo as miniaturas, né? Kaido House, a marca dele. O nome, a marca é essa, Mini GT, né? Aqui tem Kaido House Car Culture for All Scales, né? Carros para todas as escalas, né? Aí tem as redes sociais dele aqui, ó. Kaido House. Kaido House Garage. Kaido House.com, né? Aqui tem um selinho, ó. Aprendendo. Vamos abrir, né, galera? Aqui tem um selo holográfico, ó. TSM Model, né? Que é a empresa que está distribuindo. Até onde eu sei. Deve ser isso, tá? Made in China. Da de sombri, né? Aqui, ó. Licença da Nissan, né? Nissan Motor Corporation, né? O produto licenciado. Vamos lá. Vamos abrir. A gente vai ver esse modelo aqui. Eu já vi que tem uma variação dessa miniatura. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos tirar aqui o... O adesivinho. E aí tem uma outra caixinha por dentro, ó. Que a miniatura, ela sai. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um outro papelãozinho aqui por dentro. Ó que legal a embalagem, ó. Esse aqui eu achei bacana, tá? Ó. Né? Ó. Tá vendo? E aí vem ali, ó. Datsun Bree 4, 4, 6, né? Ó. Caixinha. Para vocês verem. Cara, é um papelãozinho bem duro, tá? Bem legal. E aí dá para puxar ela aqui, ó. Tá vendo? Aí vem nesse blister. Nesses dois blisters aqui, ó. Aí você... Tira aqui a miniatura. Tá vendo? Vem bem protegidinha. E aqui tá a danadinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Então tá aí. Como eu falei, tem uma variação, né? Que muda a roda. Muda essa grade frontal. Muda alguns detalhes da interna. A cor e tal. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui. É... Cara, lindo demais, hein? São bem pesadinhas. Toda em metal, tá, galera? Pneuzinho de borracha, né? E olha só. Vamos analisar aqui. Aqui a frente. Né, ó. Aqui tem um front lip, né? Bem bacana. Escrito Bree. Ó. Já já a gente vai ver o motor. Capuzinho aí. Farolzinho pintado, né? Bem bacana. Ó. A outra lateral. Kaido House ali no vidro. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. Se você coleciona essa marca. Né? Se você tem essas miniaturas. O que você acha aí, tá? A interna preta. Olha lá. Não vai dar pra ver 100%, mas... Eu posso até fazer depois um outro vídeo, que ele é parafusado. A gente podia fazer um vídeo depois abrindo pra gente ver como é que é por dentro e tal. Comenta aí se você quer esse vídeo. Aqui tem esse aerofoliozinho que eu achei bem legal, ó. Tá vendo? Parece que ele é meio... É um plásticozinho, né? Bem, bem rígido aí. Quase que um metal. Aí tem essa pintura. Parece metal, né? Muito legal. Ó o teto. Bree Dotson. Eu não sei o porquê dessa numeração, tá? Alguém sabe aí? Quem souber, comenta aí. Sempre participe dos vídeos, tá? Eu tô sempre de olho nos comentários. Olha a traseira. Ó. Lanterninhas de acrílico, né? Bem feitinho. Esse aerofolio eu achei bem legal. Deu um outro design, né? Deu um ar mais de esportivo, né? Vamos dizer assim. Ó. Caído house ali no vidro. Pneuzinho de borracha. A roda, ela é bem taluda. Ó a roda traseira, tá vendo? A dianteira fininha e a traseira é bem taludona, ó. E o... A base, ela tem esse furta-cor, né? Como se fosse um... Um... Isso aqui, se eu não me engano, galera, não é pintura. Isso aqui é um... Tipo um tratamento com calor. Que aí o metal, ele fica nessa coloração aqui. Geralmente, algumas pessoas fazem nos escapamentos de carro. Fica... Fica nesse jeito aqui. Eu acho que... Se eu não me engano, não é pintura, tá? Enfim... Não sei se vocês conseguem ver o baixo relevo, ó. Tá vendo? Escrito caído house, né? Aqui tá... Um modelo, ó. 1971, né? Datsun 510, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ver a Wegon. Então, fica até o final aí. Agora, vamos ver o motor dela. Vamos abrir aqui. Olha lá. Cara, é bem pequeno, mas... Vou tentar mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Aí, como eu falei, tem uma variação que muda esse motor, né? Ele é branco ali e tal. Tem uns detalhes. Muda essa gradezinha frontal. Mas aí, eu peguei esse... O que tinha era esse. Aí, eu peguei esse mesmo, tá? Olha lá o motorzinho. Não abre tanto, tá? O capô não abre muito. Mas dá pra ver legal, ó. Olha ali, ó. Tem brie ali no cabeçote ali. Parte preta. Cara, muito bem detalhada. Muito bem feita, né? Não é à toa que o cara tá realmente arrebentando aí. São miniaturas realmente lindas. Vamos pra próxima, então? Vamos ver agora a... A Wegon. Essa Wegon, eu, na minha opinião, eu acho mais legal, tá? Comenta aí qual que você acha. Se é aquela que eu mostrei a datação normal ou se é essa Wegon aqui. Vamos analisar aqui. Ó, todas vêm com esse plastiquinho, né? E tem a versão Chase também, tá? Que ela é aquele aço escovado, né? Na parte de cima aqui. Em vez de ser vermelho assim, é com aço escovado. Aqui a caixinha. Aqui a numeração, né? Da série. Eu acho que essa é a volume 2, né? A série 2, se eu não me engano, tá? Não lembro. Vamos abrir aqui ela aqui, ó. Tem umas caixinhas que ela desce fácil, mas tem umas que ela fica um pouquinho travadas aqui. Ah, é porque eu não tirei o adesivinho. Tem esse adesivo de lacre, ó. E aí ela desce, ó. Tá vendo? Aí vem a parte aqui, ó. Ó lá. Aí você tira. É. Cara, são miniaturas realmente fantásticas, tá? Por isso que tá arrebentando aí no mercado. O cara realmente teve uma ideia maravilhosa, cara. Aqui a bichona. Deixa eu deixar aqui, galera. Deixa eu tirar aqui. Deixa a caixinha de lado ali. Cara, olha isso. Essa aqui é a Datsun Wagon, tá? Olha só. Começar pela base aqui. 1971 Datsun. Não tem Wagon, né? Escrito. Mas tá aí, ó. Mesmo esquema. E olha só que lindo, galera. Olha só. Infelizmente já vi que tem uma marquinha aqui, tá vendo? Bem na parte branca, ó. Que saco, hein? Aí, Mini GT. Já vi um defeitinho aqui, ó. Tá vendo? Mas não tem nada, não. Cara, muito bonito. A roda é outro modelo? Deixa eu ver se é igual. É. É outro modelo, ó. Tá vendo aí? Não é o mesmo modelo, tá? Mesma coisa, né? Mesmo grafismo. Datsun Brie. Brie Datsun, né? 4,6. Essa tem o interior vermelho, tá? Os bancos, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá. Banco concha, né? Tem a... Tem a famosa hole cage ali, que é essa parte vermelha por dentro. Aqui a gente conhece como Santo Antônio, né? É uma gaiola de proteção pro piloto, né? Ó lá, ó. Aí, olha só que bacana por dentro. Caído house aqui no vidro. Brie Datsun na lateralzinha. Ó os escapes. Esses escapes, eu particularmente, na minha opinião, achei eles um pouco exagerados, tá? Tá vendo que passa demais da miniatura, ó. Então, ele deveria ser a metade disso aqui, na minha opinião, tá, pessoal? Comentem aí o que vocês acham. Ó, tem essa parte aqui também, que eu não entendi muito. Está até solta aqui, deixa eu ver. É, acho que é assim mesmo. Tá vendo? Tá um pouquinho torto, ó. Mas, enfim. É, Datsun aqui, ó. Plaquinha Brie. Ó lá, a parte do Santo Antônio. A outra lateral. Bem legalzinho. Cara, gostei muito dessas rodas. A caixa de roda dela, muito legal, né? Tem esses body kit, né? Como se fosse, é, bem alargada aqui. Eu não sei nem se é body kit, tá? Eu acho que ela é o próprio modelo que já é com essas caixonas de roda assim. Aqui o front lip. Ó, a... Vamos ver se a grade frontal é igual, das duas. Não é, ó. Então, muda um pouquinho da grade frontal. Também. Tá vendo aí? Esses retrovisores no capô, assim, cara. Não é... Na verdade, não é no capô. É bem em cima aqui da roda. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito louco isso. Tá vendo? Ó, bem... Bem... É de borracha, tá? Esse retrovisor não é de metal. Tá vendo que é de borracha, ó. Ele até move. Isso é até bom, porque não tem perigo de quebrar. Tá vendo? Tá até, ó. Ele mexe. Então, isso é legal. Aí, Datsun aqui no para-brisa. O volante é como se fosse mão inglesa, né? O piloto fica do lado direito ali do carro. Olha lá que legal. Tá vendo lá? O banco concha vermelho. Né? No capô aqui tem Datsun 4.6. Vamos abrir, vamos ver o motor dele. Ó. Ah, esse aqui eu achei mais detalhado. Olha, bem mais detalhado. Ó lá, tá vendo? Não sei se vai focar direito. Ó lá, ó. Parte do centro ali preta, né? Ali do lado direito, a turbina. Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar mais de perto, mas não vai focar. Deixa eu ver se foca aqui. É, não foca. Mas dá pra ver, né? Ó lá. Tá vendo? Deixa eu ver se foca melhor aqui. É, não vai focar porque é muito pequeno. Mas olha lá. Bem mais detalhado que a outra. Essa daqui, como eu falei, eu gostei bem mais, né? Tá vendo? Motorzão aí brabo. Cofre pintado também, né? Na cor do veículo. Ficou bem legal. E é isso, pessoal. Minhas primeiras mini GT da coleção, né? Duas Kaido House aí. Cara, sensacional. Gostei muito. É, vou fazer uma coisa antes de encerrar o vídeo. Eu vou pegar só um Hot Wheels aqui, só pra gente ver. Então, olha só, galera. Peguei aqui só um Hot Wheels aqui, só pra gente ver, ó. Esse aqui eu troquei as rodas, né? Essa miniatura já é muito antiga, tá? É o mesmo modelo desse, ó. É o Datsun 510, tá? Ó. Datsun 510, ó. Bluebird. Só pra gente ver, ó. É praticamente, assim, o mesmo design, né? Até porque é o mesmo cara que fez, né? Até onde eu sei. Então, olha aí, ó. O Hot Wheels, ele é mais alto, né? Já deu pra ver isso, ó. A mini GT, ela é um pouco mais achatadinha, tá vendo? O Hot Wheels, ela é bem mais alto. Esse detalhezinho aqui, cara, achei muito legal, né, ó. Tá vendo? Ó. Traseirinha. Podem reparar que é quase... Quase igual aí. Só pra gente ver. Ficou legal. E aí tem a Wagon. Que aí eu peguei essa daqui, ó. Da Hot Wheels, tá? E aí é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Pode ver que aqui também tem um front lipzinho. Aqui tem até um... Como é que fala? Um intercooler. Tá vendo? Ó, detalhezinho de um intercooler. Nessa aqui já não tem, ó. Mas olha aí. É diferente demais, né, cara? Eu acho, mas... Tá vendo? Aqui tem esse... Não tem um aerofoliozinho, né? Não tem a parte do difusor aqui, igual a esse, ó. Não tem um body kit lá dentro. Enfim. É mais detalhada, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então é isso. Tá aí as duas... Kaido House que eu peguei pra coleção. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Fortalece. Deixa seu like. Se inscreve. E valeu. Até a próxima. É nóis. Tchau. 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 Tchau.